Glórias a Deus pela sua preciosa vida em mais uma oração da noite, na oração da noite de hoje. Olha pra cá, eu tenho algo muito profundo pra te entregar e eu quero te revelar tudo, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falou comigo para declarar sobre a tua vida divinas revelações do Pai para você. Fica conosco até o final desse vídeo porque vai ser muito forte. E após eu te entregar essa mensagem, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar o favor, o cuidado, a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, nos teus negócios, no teu trabalho, no poderoso e precioso nome de Jesus. Damos graças a Deus por essa rotina espiritual, por esse momento de oração e eu creio que Deus vai falar com você. como ter uma vida de colheitas, como viver experimentando o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a providência do Senhor, como experimentar a fartura, a prosperidade, uma vida com abundância, uma vida realizada, plena, feliz, através da sua semeadura, através da sua ação, da sua fé, da sua dedicação, do seu empenho, da sua determinação. E eu quero, à luz da Bíblia Sagrada e pelo Espírito Santo de Deus, trazer alguns gatilhos, alguns ganchos, alguns segredos espirituais para a sua vida dar certo, para você ter uma vida de colheitas, uma vida abençoada aqui nessa terra, em todas as áreas da sua vida. A palavra do Senhor, ela nos inspira. A palavra do Senhor, ela nos motiva, ela nos coloca para cima, ela nos dá o caminho, a direção, a bússola. É o Verbo Vivo, é o nosso Pai, o nosso Deus, nos instruindo, nos ensinando, para vivermos tudo aquilo que Ele tem designado para o teu destino, para que você viva os projetos e propósitos do Senhor aqui nessa terra. E tem muita gente que está se perguntando, pastor, como eu posso ter uma vida abençoada? Muda hoje a sua rotina, muda hoje algumas áreas da sua vida e comece a semear. Em primeiro lugar, eu tenho alguns segredos espirituais, vai ser muito forte, mas o primeiro deles, vamos começar com esse que é o principal, isso muda tudo na nossa vida. Tenha uma rotina espiritual de oração. Priorize Deus, coloque Deus acima de todas as coisas. Não é simplesmente orar por orar, mas sim em uma rotina espiritual com propósito. Você tem um horário certo. E nós estamos aqui nessa rotina, três vezes ao dia, às cinco horas da manhã com a oração do dia, às seis horas com essa oração da noite e à meia-noite. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Vai aparecer um sininho do lado, você clica em todas, tá bom? Para você fazer parte dessa rotina espiritual. Isso pode mudar a sua vida por completo. Em todas as áreas da sua vida vai proporcionar paz, alegria, certeza, confiança, intimidade com Deus. Você vai colocar diante de Deus as suas ansiedades, petições, dúvidas, inseguranças, problemas. Ele é Deus. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Deus pode ouvir a sua oração e te atender, te responder, manifestar a cura, a libertação, a prosperidade, o favor de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, esse é o primeiro segredo. Tenha uma rotina espiritual de oração. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz assim, é muito profundo. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colerá. É muito profundo. Sabe qual o segredo? É não ficar observando. É não ficar olhando a vida alheia. É não ficar olhando para o tempo e vendo o tempo passar. Porque se você olha para as nuvens, se você fica olhando para o vento, se você fica olhando para a vida de fulano, de beltrano e de cicrano, a tua continua da mesma forma. Não anda, não segue, não avança. Você não progride. Você fica ali estagnado, parado, porque você está olhando. E tem gente que às vezes pensa dentro de si, ó céus, ó vida, por que isso está acontecendo comigo? Ação, movimento, atitude, fé. E Deus te trouxe aqui para que você comece a manifestar a sua fé, agindo, semeando. Se você olha para o tempo, se você olha para as circunstâncias, para os problemas, você não semeia, você não se dedica. Aleluia, aleluia. A colheita sempre, ela é proporcional à nossa semeadura, aquilo que você está fazendo. E talvez esse seja o terceiro segredo espiritual. Semeie o amor, semeie a honra. Isso, semeie a sua alegria. Já acorde de bem para a vida, dando bom dia, beijando o seu esposo, honrando a sua esposa, levando um café da manhã para ela. Aleluia, glórias a Deus. Isso, já mereço um like aí, não é? Aleluia. Isso, já acorde durante o seu dia, já na rotina espiritual de oração, adorando a Deus, agradecendo a Deus por esse dia e já comece semeando essa paz. Aleluia, esse fervor, essa alegria que está dentro de você, proporcionada pelo Espírito Santo, essa paz. Ainda que você tenha um problema, uma pendência, algo para resolver, coloca diante de Deus em oração, mas levanta a tua cabeça, respira fundo. Aleluia. Porque agora você começou o dia e é momento de você começar a semear. Pega essa revelação, olha para cá, pega esse segredo espiritual, não fica olhando para o tempo, para as circunstâncias, para as coisas que estão acontecendo. Esse é o seu tempo de semeadura. E quando nós semeamos, nós colhemos de acordo com a nossa semeadura. Porém, porém tem um detalhe, quando você semeia, baseado na palavra de Deus, seguindo a revelação e a instrução do Espírito Santo e em uma terra boa, em uma terra que Deus te plantou, em uma terra que Deus designou para a tua vida, a colheita pode ser sobrenatural. Porque, na verdade, a pessoa, ela colhe proporcional aquilo que ela semeou. Porém, a Bíblia nos revela que Isaac semeou na crise. Isaac semeou na terra dos filisteus. Ele não estava na terra da promessa maravilhosa. Ele semeou na terra do inimigo. Em um momento de crise, de dificuldade, ele se lançou. Ele semeou, confiou na palavra de Deus. A Bíblia nos revela que ele colheu a cem por um. Cem por um. Meu Deus do céu, você recebe aí. Aleluia. Vai ter colheitas sobrenaturais sobre a tua vida. Semeie. Acredite. É como eu costumo dizer e já declarei isso. Não é a semente, não é a quantidade da semente, mas é na mão de quem você coloca. Meu Pai Eterno. Você lembra dos cinco pães e dois peixinhos? Para alimentar uma multidão não era suficiente, mas colocaram diante do Mestre. Diante do nosso Senhor Jesus. E Jesus multiplicou. Aleluia. Não vai ter falta na tua vida. Vai chegar um tempo de multiplicação, de restituição, de favor, de bênçãos inigualáveis sobre a tua vida. Porque quando você semeia, confiando em Deus, confiando na palavra, isso é em qualquer área da sua vida. Ou Deus pode proporcionar, na mesma medida que você semeou. Aleluia. Glórias a Deus. Porém, ele não permite falta. Ele não permite a perda. Sabe, aquilo é no ponto de equilíbrio. É o pão de cada dia. O que você precisava para resolver os seus compromissos, para sustentar a sua família. Você já experimentou isso? Fala comigo aí, meu irmão. Minha irmã. Você pensou que não ia dar. Você pensou que ia faltar. Mas chegou no final do mês, foi redondinho. Foi certinho a conta, a risca. Não teve desperdício, não teve perda. Porque às vezes a pessoa ganha muito, mas ela gasta. Sabe, ela gasta com diversas formas. É verdade. Às vezes é algo que ela precisa consumir. É uma doença que ela precisa tratar. É uns juros que ela está pagando. E aquilo vai tirando a fatia do bolo. Está entendendo? É uma outra pessoa que ela tem que atender. É outra que ela socorre ali. E ela não vive a plenitude. Sabe, quando você semeia, confiando na palavra de Deus, você pode receber na mesma medida. Porém, aquilo te sustenta. Aquilo é suficiente. Ou Deus pode trazer, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Assim como foi na vida de Isaac, colheu a cem por um. Assim como o Senhor Jesus fez com os cinco pães e dois peixinhos. Multiplicou. A Bíblia nos fala a respeito do grão de mostarda. Muito pequeno. Pequenininho. Porém, se torna uma árvore muito grande. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero te entregar alguns outros segredos. Que se você começar a semear hoje. Se você começar a mudar na sua rotina, do seu dia a dia. Você pode colher frutos abençoados e abençoadores. Aleluia. Glórias a Deus. O que você pode substituir? O que você pode mudar? Sabe, talvez você seja ou conheça alguém que só tenha pensamentos negativos. Um que só pensa em derrota, em tristeza, no problema. Converta. Muda esses pensamentos por pensamentos positivos. Pela certeza, pela fé, pela confiança. Ou talvez, você pensa demais. Como diz a palavra, você fica olhando para o tempo. Você pensa, você medita, você espera muito. Sabe, é momento de você agir, de você decidir. Mas você é uma pessoa muito organizada, muito planejada. E talvez o que estava faltando era você agir. Era você se lançar. Era você executar, usar a sua fé. Então, converta. Converta algumas atitudes na sua vida. Comece a semear isso. E isso pode fazer toda a diferença. Pensamentos negativos? Não. Pensamentos positivos. Ficar olhando para o tempo? Não. Executar. Agir. Fazer. Aleluia. Para que você dê a volta por cima. Sabe, com quem você se relaciona? Com pessoas que te colocam para baixo? Com pessoas que ficam falando mal dos outros? Se elas falam mal de outras pessoas para você, você vai ser a próxima pessoa que vai estar na língua dela. Ela vai falar de você para outras pessoas. Então, comece a se relacionar com pessoas que vão elevar o seu nível, com pessoas que têm visão, com pessoas para frente, com pessoas que pensam de forma positiva. É aquelas pessoas que dizem, vai dar certo, você vai conseguir. Não tenha medo. Bola para frente. Isso. Levanta a tua cabeça. Não fique triste. Eu vou te ajudar. Eu vou te honrar. Aleluia. Porque tem gente que só tem palavra de derrota, não é? Vive a vida reclamando, murmurando. Se afaste dessas pessoas. Não vai te fazer bem. Receba esse segredo espiritual. Receba esse conselho. Se possível for, mude. Mude. Converta. Converta e comece a semear em relacionamentos. Que vão trazer algo de bom para a sua vida. Uma paz. Uma alegria. Porque tem gente que você chega perto e fala assim, meu Deus do céu. É uma carga negativa. É um peso espiritual. Você já chegou assim em algum lugar? Você já foi na casa de alguém que você sente aquele peso? Aquela opressão? Alguém já apertou a sua mão? Que quando ela apertou a sua mão você sentiu algo te envolvendo de negativo? Tem gente que quando você chega perto dela é uma tristeza. É aquela cara de ódio, de raiva. Está sempre trincando os dentes. Não tem um sorriso. Se relacione com pessoas de bem com a vida. Com pessoas que vão te levar para um outro nível. Com pessoas de Deus. Outra chave. Pega aí. Vai pegando porque eu ainda quero orar contigo. Aleluia. Está sendo profético. Está sendo profético. Aleluia. Outro segredo espiritual. Para. Para de perder tempo com novelas. Com sites que ficam falando da vida de outras pessoas. Talvez você gasta muito tempo vendo séries, filmes, novelas. O dia inteiro em algumas redes. Vendo sobre a respeito da vida de outras pessoas. Comece a aplicar esses minutos. Talvez você passe horas fazendo isso. Pegue alguns minutos e reserve para você orar. Para você meditar na palavra de Deus. Para a leitura da palavra de Deus. Para você ler bons livros. Livros de Deus. Que vão mudar a sua vida. Que vão te levar para frente. Isso vai fazer toda a diferença. Você está alimentando a sua mente. O seu coração. Meu Deus do céu. Talvez tem gente. Outro segredo. Que está buscando. Às vezes é jovem. Ou tem um pouco de idade. Mas só que. Por mais que você tenha um pouco de idade. Você tem força. Para trabalhar. Para se lançar. Você quer ter um futuro abençoado. Você sonha. Em conquistar aquilo que Deus prometeu. Aleluia. Para você não tem tempo ruim não. Você quer produzir. Você não quer ficar parado. Olhando para o tempo. É ou não é verdade? Tem gente que é assim. Pré-disposta. Aleluia. E tem gente de idade. Fala comigo aí. Que trabalha mais do que essa juventude. Estou falando alguma bobagem? Tem gente de idade. Que dá nó em pingo d'água. Que trabalha. Que tem uma inteligência. Tem um raciocínio. Tem coragem. Tem força. Tem experiência. Você é capaz. Não limite a sua idade. Para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. E tem gente que está buscando conforto. Paz. Segurança. Relaxar. Lazer. Curtir. Só que talvez para você seja um momento de desafios. Metas. Objetivos. Planos. Ação. Movimento. E isso. Conquistar. Executar. Semear. Agir. Porque Deus quer te entregar uma colheita sobrenatural. Comece a mudar algumas coisas na sua rotina. A começar com a sua rotina espiritual. Pega firme. Se alimentando da palavra de Deus aqui nesse canal. Orando junto conosco. Vai vir um tempo de colheitas sobrenaturais. A sua vida vai ser uma vida de resultados. De colheitas. Aleluia. Você está aplicando. Semeando o seu tempo em Deus. Isso é uma oferta para o Senhor. Meu Deus do céu. Você poderia estar fazendo inúmeras coisas. Mas você está dedicado ali para ouvir a palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus. Ser revestido do poder de Deus. Debaixo de cobertura espiritual. Se fortalecendo em oração. Falando com o Pai. Aleluia. Isso vai mudar tudo na tua vida. Mude a sua rotina. Semeie hoje. Para colher as bênçãos do Senhor. No teu presente. E no teu futuro. Quer ter um futuro de colheitas? Comece a semear hoje. Comece a mudar hoje. Se volte para Deus hoje. Haja hoje. Agora. Já. Você vai viver esse tempo de favor. Extraordinário dos altos céus. Eu profetizo sobre a tua vida. Vem o mover. Vem colheitas extraordinárias. No nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu abençoar a sua vida. Você tomou posse dessa palavra? Então já diga nos comentários. Eu tomo posse, pastor. Aleluia. Vai chegar um tempo de colheitas na minha vida. Escreva isso. Vai chegar um tempo de colheitas na minha vida. E creia. Creia que vai ser colheitas extraordinárias. Aleluia. Deixa eu te abençoar. Te aguardo para a oração da meia-noite. E a oração do dia às 5 horas da manhã. Coloque o seu despertador. Tem sido uma benção. Se Deus quiser. Estamos firmes nessa rotina espiritual. Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar a vida de cada irmão aqui representada, Senhor. Cada família. Cada familiar. Cada ovelha que nos segue. Toca com o teu poder. Ilumina, Senhor. Dá estratégias, sabedoria, direção. Para semear em uma terra boa. Traz um tempo de colheita sobrenatural. Abre portas. Dá fé, Senhor. Certeza. Levanta o teu povo, Senhor. Que eles venham agir. Se movimentar. Mudar a sua rotina. Que eles venham ter o compromisso contigo de uma rotina espiritual. Que o Senhor venha fazer a coisa dar certo. Que o Senhor venha manifestar a tua glória. Estenda a tua mão de misericórdia. Abençoa essa casa. Abençoa essa família. Isso. Fala com Deus agora, meu irmão. Coloca diante de Deus as suas petições. Nosso Deus e nosso Pai vai abençoando. Vai atendendo. Cada súplica. Cada oração. Cada pedido. Nós tomamos posse da tua palavra, Senhor. O teu povo quer viver o extraordinário. Honra a vida financeira. A vida material. Honra, Senhor, os propósitos. O trabalho, Senhor. Aquilo que eles têm plantado. Aquilo que eles têm semeado. Toda dedicação. Todo esforço. Todo empenho. Que não venha sem vão. Que venha chegar a dupla honra. A tua graça. A multiplicação. Traz a cem por um, Senhor. Opera sinais, prodígios e maravilhas. Vai manifestando a cura. A libertação. O batismo com o Espírito Santo. Traz a vitória no casamento. Na família. Na vida do filho. Dos pais. Dos entes queridos. Cada pedido de oração. Cada súplica. Senhor, meu Deus e meu Pai. Vai tocando. Vai agindo com o teu favor. Com a tua graça. Porque eu declaro a bênção do Senhor. Nessa oração da noite. Sejam abençoados. Sejam abençoados. Eu declaro o cuidado de Deus. A multiplicação. E uma colheita farta. E abençoada. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. E você diz. Eu tomo posse. Graças a Deus. Fica com a paz de Cristo. Até os próximos vídeos. Se Deus quiser. Amém.